Qual dificuldade eu escolhi? A mesma que eu tava jogando na outra, só que o equivalente né, no caso, que na outra era o difícil ou sei lá o que. Nesse jogo é a mesma coisa, só que... Mesma coisa de recurso. Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Ah, então nós somos a... Parece legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá, não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É porque... Não tem muito do que falar. Uau! Eu só... Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Óbvio, ela queria te pegar. Ah, ela é ciumenta né cara. Não é que ela não dava bola. Porra, a mina querendo beijar ela. Se você solteira tem uma sen... Que honrado da sua parte. Safada. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Que que é isso velho? Só as atacantes. Só tem mina atacante nesse jogo. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Vou amarrar, pode já. Deixa eu ver o que a L tem aqui já de arma pra nós. Opa, no ardale. Opa. Que vista. Pois, ó. Vamos pensar. Aquele NPC que eu estou jogando Está indo para o posto O posto Fica Bem, eu acho que o posto é aqui onde nós está Porque eu não estou vendo a cidade direito Então eu acho que eu Vou capturar eu mesmo Né? Tipo Ela está perguntando da patrulha Eu estou patrulhando E agora eu estou indo para o mesmo lugar que ela está indo Eu vou capturar eu mesmo Caralho, mas você fica perguntando Do ex, velho Para de perguntar do ex dela Meu Deus Ah, se o pai já não pegou uma bala Uma munição de rifle Por aqui Calma aí, deixa eu ver aqui uma coisa Eu vim da onde? Eu vim daqui Fui para cá O cavalo está ali Então tem que descer aqui Dá para eu passar aqui? Não Então agora eu posso ir mesmo aqui embaixo Cara, tem um lugar Que é igualzinho Vai querida, suba Olha ele Algo aqui em cima Não, 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 nada Nada, nada Absolutamente Anota a patrulha Isso aqui era o que? Ah, uma torre de raça Opa Peças Opa Que é um bong? É, e aposto que esse bong aqui Era do Eugene É meu Ele me deu Aliás, você tem um pouco? Ai, quem dera O Eugene sempre tinha um pouco Ah, vou devolver, né? Vou devolver L420, moleque Cabu Foda-se Só dá-lhe uma bogada Família Fica louco Matar uma vez Zumbi até no teto Uh Cair na bad trip Do zumbi da neve Vamos ver Dina e Eugênio Dina e Eugênio Encontramos um cavalo selvagem Dina e Eugênio Tudo certo Um instalador no porão Nananã Eliminado Tudo certo Tudo certo Caiu um toró O rio transbordou Vamos acampar aqui hoje à noite Voltar Para onde viemos amanhã Encontramos um cervo morto À frente da torre Tinha várias marcas de mordida Mas não estava infectado Um corredor na via principal Tudo certo A neve está pesada Vamos acampar Tudo certo Tudo certo Tommy, Joel Dois instaladores perto do posto de gasolina Eliminados Tudo certo Tudo certo Beleza Vou assinar aqui ZTEI e chat Tudo certo Z Voltar Vem cá Calma aí que eu já vou aí moça Deixa eu dar uma olhada aqui Só se eu não esqueci Nenhuma Algum armário Sabe como é que é ZTEI e chat A gente para na próxima cidade Saca só Aham Aham Calma aí Calma aí Ó Aqui é a CITY Ali é a cidade É a da Torrezona e tal Isso O próximo posto de vigia fica lá Tem tempestade vindo Amanhã vai estar legal para treinar Aham 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 Eu acho que é agora que nós vai ser Pego Quer dizer Nós vai pegar a mina lá A gente vai voltar para o cavalo Ah Na verdade a mina vai pegar a gente Ou a gente vai pegar ela Não sei Porque Essas passadas de cavalo Isso aqui Pelo que né Pelo que eu estou entendendo Da nossa timeline Aconteceu mais ou menos No time onde A gente passou E veio para cá E aí Eu encontrei as pegadas Que a gente deixou agora Vindo para cá Então isso aqui aconteceu Antes Do que eu joguei Antes disso aqui Logo Meu outro NPC Está próximo Será? Ha Of course No que eu pulei Aqui Oh Deve ser melhor Morrer igual Ao Eudin De derrame? Não Morrer de velho Viver bastante Você? Nem pensasse Isso arrisca demais É Isso Olha o que é isso Largo Você deve acabar morrendo De hipotermia Por usar tênis de lona Na neve Hoje eu estou usando Botas É É isso mesmo Você sabe quando vai morrer? É isso Você vai me matar? Não Talvez Se fuder Eu posso parar aqui? Não Não Manu Velho Eu queria parar aqui Cara Desmontei E deixei o cavalo No meio do bagulho Aí Era isso que eu queria Ainda bem que o NPC Sugeriu Já peguei aqui Já abri aqui Aí do nada Eu olho Tem um infectado Atrás Estrelas são legais Uma Casinha portátil Coisa pra caralho Mano Espelha Ele Paz Skill Nice That's nice That's nice Deixa eu passar aqui Mano Já estou começando a ficar ligeiro Nos controles Desse game Bem mais do que no outro Muito mais fluido O jogo é inteligente Eu sou mais inteligente Agora Eu sou amigo Nós revoluímos Tanto eu Quanto o game Meu Deus Para de estar em cima de mim Cara Meu Deus do céu Quando eu jogava com o Joe Pelo menos Eu não ficava flertando Caralho Mano Na DLC Ah Na DLC Nessa primeira hora De jogo aqui Caralho Eu estou desconforto É isso Mano Agora você entende Deve ser muito difícil Ser mulher Tudo Só flertação Caralho Papo reto E se o Joe Quer ver um filme Vocês estão De boas? Aham Que filme vocês vão ver O que que deu agora? Ah Curtis e Viper 2 Já faz um tempo Que eu estava De olho Nesse aí Ah Putz A gente sempre Viu um filme Zoar Bilhete Ler Querido papai noel Eu me comportei Bastante esse ano Posso ganhar Uma cachorrona Daquelas grandes Eu quero uma Para proteger O papai Quando ele sai Para caçar comida Ela Pode ajudar A cuidar Da nossa casa Contra os monstros E também Pode ficar comigo Quando o papai Se trancar No quarto Que triste Cara E você O que você vai fazer Caralho Papo reto O pessoal Está falando Em dar uma fugida E? Andar de trenó Parece legal É Caralho Suplemento pra caralho Quer encontrar depois? Ah Para de dar isso De mim Por favor Eu só quero Pegar umas balas Vira Meu Deus Cara Qual é a desse filme Kurtz e Viper 2 Então São dois comandos Que se rebelam Vira a nota Deixa eu ver aqui Onde é que eu vejo Os papéis Bilhete para o papai noel Tem como virar Alguma coisa Virar Ah tá Ah aqui E quantos anos Ele tem no primeiro filme Ah entendi Dez Calma aí Ops Apertei o botonado Quantos filmes Eles fizeram Ler Acho que foram Quatro Nossa Virar O Joel Chegou a ver O último no cinema Ela é tipo assim Dá pra me arranjar Um arma Também Se eu fosse mais forte Acho que o papai Ficaria mais feliz Muito obrigado De montão Eric Nesse desenho N.A. desenho Bem Foi um pornô Onlyfans Hoje em dia Tipo o que Riding on the horse Mais uma carta Inteligência Esta misteriosa Entidade Transdimensional Surgiu do nada Ninguém sabe De onde Ou de quando Ela veio Sua habilidade De navegar O espaço Quadridimensional Já definiu O curso De muitas Batalhas Mas Ao usá-la Terceirá Que ter Fica frágil Como um bebê Recém-nascido Como Alegar Não ter Não Como Alegava Como alegava Não ter nome A entidade Recebeu Da Society Of Champions A alcuma De Tesseract Contudo Há quem diga Que Tesseract Tem sim Uma identidade Secreta Que ainda Mantém Em segredo Neutro Entendi É um espião Basicamente Basicamente Um Um ali Na terra Mano É sério Tipo assim Na moral Velho Esse jogo Esse jogo Um flerte Lesbiano 80% Do game Assim mesmo Já bastava A mina A moreninha Dando em cima De mim Na DLC Agora Essa outra Aqui Que mano Se deixar Meu amigo Vai enfiar A chota Na minha cara Que puta Merda Moleque Eu tô tipo Nossa Será que tem Suprimentos Nessa casa Ela E aí Ellie O que você Vai fazer Hoje Não quer Esfregar Sua calcinha No meu rosto Tipo Mano Pelo amor De Deus A Ellie Ela tem O Ela tem O salsa E o drip A gota O swag Mas Pra puta Que pariu Velho Aí ele tem O molho Literalmente Bem Eu acho Que naquelas Outros Casos Ali Nenhuma Coisa Mas Tem que Subir De algum Jeito Que eu Não tenho Ideia De como Sobe Então Opa Será Calma 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 Se eu Subir Aqui Ah Não consigo Pular Aqui Porque é Neve Não tem como Me agarrar Aqui Eu Tenho Será Deixa eu Ver Aqui Se tem Não Não vai Ter como Porque Não faz Nem sentido Como é Que eu Vou me Agarrar Na neve Eu Vou Cair Com Certeza Deixa eu Ir Aqui Que Deve Ter um Lugar Para Entrar Nessa Olha Esse Cabalo Imundo Não Na verdade Não tem Não Sai Filho Alô Vou Ter que Pular Aqui Pra Cá É Tem Que Vim Correndo E Dali Será Acalmou Filho Acalmou Mas foi De lacerado Parece Que Os Infectados Fizeram Isso Quantos Deles Deve Precisar Para Derrubar Uma Sessão Mais De Um Cadê Es Putos Cadê Esses Putos Equipam Arma De Duas Mãos Deixa eu Ver Aqui Uma Coisa Kits Médicos Mais Efetivos 30 60 Velocidade Modo De Escuta 2 Persistir Dano 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 Seria Letal Só Deixa Você Com Pouca Saúde Proporcionando Uma Oportunidade De Fuga Isso Que É Interessante Para Fazer Um Magic Kit Eu Preciso De Alco E Trapo Eu Não tenho Nada Disso Só Toda Numa Checada Em Coisas Básicas Aqui Que Eu Vou Andar De Pistola Porque Acho Que Não Preciso Andar De Sniper É Pra Lá Que Eu Vou Então E E Meu Guerreiro Tranquilidade Tá Comendo Um Alce Zinho Aí Né Oba Que Delícia Tava Bom Alce Descança Em Paz See you Later Tá Eu Vou Primeiro Matar Todo Mundo Acho E Depois Eu Lotei Esse Que Acabou Né Ó Eu Posso Abrir Essa Porta Não Posso Mas Eu Acho Que É Melhor Ir Por Fora Car Eu Não Faço Tanto Barulho Ou Essa Porta Aqui Na Verdade Não Essa Porta Aqui É A Mesma Coisa Dá No Mesmo Lugar Tá Eu Consigo Passar Aqui Ó Tá Real Deixa Eu Ver Aqui 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 Cadê Querida Ó Não era pra eu conseguir pular nessa lixeira aqui não Não Aqui Eu Tô Pulando Pra Cá Ah É Porque Os Fundos Do Mercado Ficam Pra Cá E Agora Vou Fazer Um Barulho Da Porra Aham Ah Mano Esse jogo Tem Recurso Viu Mais Que O Outro Pelo Fiz Que Tá Na Mesma Dificuldade Né Acho Que Foi Numa Patrulha Com O Joel Tipo Um Ano Atrás Acho Que Foram Uns Doze Sei Lá Doze Amigo A Épo Da Escola Foram 150 Cacete Eu acho Que Não tem Nada Aqui Dina Por Aqui Mais Corredores Um Ali Outro Ali Aqueles Não Enxergam Né Vai Ter Que Subir Aqui Dali Vamos Fazer Silencio Vamos Ver O Que Vai Dar Tem Uma Outra Que Fera Aqui Do Lado Não Tem Cadê Eu Tô Ouvindo Muito Som E Vendo Pouca Coisa Tem Um Cabeçudo Ali De acies As And As regraph As 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 Ah, dava pra ter ido full stealth aqui, trollei, eu achei que aqueles ali eram os cabeçudos, tá ligado? Mirar no controle é muito embaçado, mirar no controle é bem mais difícil do que mirar no PC, tá doido, esse aqui não droparam nada, não tem nada, ué, por que que, vocês tão vendo que tem um bagulho brilhando ali, ó, embaixo, ó, ah, deve estar do outro lado, né, ou não, não, bug, oxe, achei que era um loot, é a luz, tô indo, não tem mais nada, tenho certeza, aqui, dá pra abrir? Não, é isso, ó, aí dá pra abrir aqui, também não, ó, aqui eu já passei, vai ter que dar pé, mano, esse jogo é, The Last of Us, né? Ah, tem um buraco ali no telhado. Aqui. Aqui. Aqui não tem nada, não é real. Vamos. Aqui. Não, eu tava vendo a mão da mina, mas eu queria ver se tinha mais alguma coisa. Tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Tá, a gente tá aqui, né, como será que nós chegamos ali em cima? Só subir aqui, ó, dá pra fazer isso. Dá a mão aí, dá a mão aí, deixa eu ir ali por baixo mesmo. Ah, caralho, eu acho que a gente não consegue entrar ali pelo teto, não. Será que nós consegue subir, não? Vamos ver. Aqui também não dá. Dá pra eu dar pé aqui, subir aqui, não. Me agachar, passar aqui por baixo então. Filho da puta! Uff, que susto. Puta de luxo do caralho. Que você morra de velhice, não infectada. Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara. Mal ela sabe, guys. Fechou. Tranquilo. Mal ela sabe, guys. Não consigo fazer medkit não, mas eu tô com um terço da vida já. Aí eu consigo entrar ali no caminhão, não tem? O caminhão aqui, acho que ele... É, ele fica aberto. Será que não? Peça só. Aqui não tem nada. Tem, pô. Chegar no telhado é só nós vir aqui, ó. Aí nós sobe pra cá. Aí dá aquele pulinho aqui, ó. Se segurou e dá ali. Mas deixa eu olhar ali primeiro, rapidinho. Dá um time aí, minha guerreira. Deixa eu só dar uma olhada aqui e ver se eu sei lá, né. Vai que tinha algum bagulho aqui no cantinho que eu não vi. E aí depois eu perco já, mano, os caras me xingam. Pelo visto não tinha nada. Então... Ah, aqui no meio... Era outra parada. Nossa, mano, quase perdi um bagulho. Deixa eu ler aqui. Lê. Senhora, que Deus me perdoe pelo que eu fiz. Eu não queria machucar ninguém. Eu não queria levar nada da sua loja não. Só o remédio. O seu marido me atacou. O que é que eu ia fazer? A minha irmã menor não tá mais sentindo os pés. Eu precisava da insulina. Tá todo mundo fazendo estoque. Ninguém quer vender. O que é que eu ia fazer? Espero que ele sobreviva. Me desculpa. Basicamente entrou na loja pra pegar a insulina na necessidade da irmã e matou um senhor que só tentou defender a sua propriedade. Ou seja... Foda-se, né? Isso é um troco. Vou carregar minhas balas aqui com o bagulho. Pau no cu? Foda-se, senhora. Caralho. Boa tarde. Uh! Tem como subir aqui? Não. Entrei. É mesmo? Caralho. Olha a televisão, moleque. Só escritório de milhão. Tem álcool aqui. Trapa os velhos. Um medkit! Aqui. Faz um curativo. Nossa, meu pipi até... Meu Deus do céu. Ai, que família. Deus é bom demais. Aproveita e dá uma olhada no diário da Ellie. O que você quer que eu olhe no diário da Ellie, pô? Entendi. Diário. Lê. Dina perguntou se eu ia no baile, aí ela pegou no meu braço. Aff, sou muito iludido. Deixa de ser trouxa. Ela é assim com todo mundo. Não fode sua amizade com ela, não fode sua amizade com ela, não fode sua amizade com ela. Hoje a noite foi uma loucura. Estou com medo, animada, ansiosa. Preciso dormir pra ver se passa. Tem como voltar as páginas? Não tem, né? Como? Qual botão volta? Passa o dedo no touch? Não, não volta. Não passa. Eu tenho que colocar pra ler e voltar? Não. Não tá voltando. Tô passando. Mano, a gente achando que todo mundo era atacante e a Ellie é a coitadinha que nego dá em cima. Quando, na verdade, a Ellie é a iludidaça. Acharam o Twitter privado dela, rapaziada. Não quero ter que te dar uns tiros na fússil. A mina pegou no braço dela. Ela escreveu. Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Tá. Isso faz parte do mercado? Não. Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos pro térreo. mas vamos pro térreo. Porra, mas aí abrir sem, como é que eu vou abrir isso sem ter uma combinação. Calma aí. calma aí, não, deve ter alguma coisa que eu consiga pegar aqui pra eu poder ver mano, não faz nem sentido dá pra ouvir? ah, mas eu não sou arrombador de cofre deixei no cofre uma parada boa pra você a combinação é o dia que o meu bebezão foi o empregado do mês vê se não vende essa merda nem dá pra ninguém é pra suas costas melhor aí é o dia do mês deve ter algum bagulho pode ter algum bagulho na parede que mostra eu não quero ter que ver isso ouvindo tá ligado empregado do mês verdinho qual é o nome? Kristen 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 quem será Kristen aqui? Kristen janeiro de 2013 pode ser setembro abril ah, mano ah, mano o bebezão o bebezão será que não é o cachorro? julho de 2013 julho julho é o mês é o mês sete né então seria será que está na data do Brasil? não julho de 2013 ah, não tem jeito tá, é 07 07 07 inseri 20 13 será que é isso? ah, 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 ah vamos lá vamos lá vamos continuar vamos continuar vamos continuar ah, ah, deixa eu recarregar a mesma coisa aqui mais bagulho, mais bagulho, mais bagulho, mano foi interessante eu ter entrado aqui, hein difícil esse eita ver o que, opa, mais um papelzinho não, era um trapo eu ali a família Nossa, ela foi sangue frio, só desgraçou, mano. A gente está madura, vamos nessa. Olha o barulho. Eu dei-lhe uma porra, não entendi. Eu apertei R2 e não coisou, que porra fácil. Caralho, o barulho que esses filha da puta faz, moleque. O que é isso? O que é isso? O que? Ah, é... Mano. O que é isso? 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 Oh, amor. Nossa, que fraude isso, mano. Mano, sabe o que é bizarro? É que eu poderia ter matado ele, só que eu achei que ele fosse me ver, porque ele estava chegando perto. Agora eu já vi que aqui dá para matar ele de frente. No outro jogo, sempre que o mob chegava perto, ele dava, tá ligado? Então, tipo, ele me dava no meio, no caso. Então, aqui, eu já vi que, tipo, se você ficar... Eu sei que ele não enxerga. Você pode se mover, tipo, devagarinho e ele não enxerga. Mas quando ele chegava na frente, parecia que ele, sei lá, ouvia ou... Não sei, sentia até o cheiro, foda-se. E aí ele só te atacava. Não aparecia a opção de dar ele mesmo com ele vindo de frente, entendeu? Aqui aparece. Apareceu o triângulo com ele vindo de frente. Calma aí, amiga. Deixa eu dar uma olhada aqui. Amiga não, né? Sei lá o que essa mina é dela aqui. Ele quer comer todo mundo nessa porra emocionada. É, o sentido da aranha dele ativa. Exatamente. Vou te fazer um presente. Beleza, eu quero. Deixa a menina ser feliz. Porra, a menina pegou no meu braço e ela escreveu no meu diário. Ele tá maluco. Que que é isso? Quando você se achar emocionado. Quando você se achar emocionado. Leia o diário da L. Molotov incendeu a área. Mantenha L2 pressionado para mirar e R2 para arremessar em arco. Guardar. Deve ter algumas feras aqui, né? O que que eu peguei ali? O que que eu peguei? Ah, não era coisa não. Achei que era um... Achei que era um... Como é que é? Bem, aqui ó. Eu poderia facilmente... Jogar o... Opa. O bagulho pela parede, né? Abre isso aqui. Abre. Calmo família, ninguém ouviu, ninguém ouviu. Mas aí a nossa amiga ali tá de sacanagem, né? Cara, e esses bichos... Eles fazem um barulho do caralho, filho. Não, 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 não. Mano, você... O bicho não queima até morrer, não? Sobrou algum? Não. Quer saber? A gente é foda. Tipo, nem vou acreditar na nossa contagem. Mas, mano, foi o melhor jeito possível de eliminar os mobs, foi aquele ali. Jogam uma pedrinha pra distrair os otários, aí eles mobam tudo no mesmo lugar e você tá com a molotov neles. Isso aí, qualquer cara que, mano, começou a jogar ontem, que nem é tão gamer quanto eu, assim. Que, tipo, pra chegar nesse nível de inteligência, tu tem que jogar um pouco, tá ligado? Tô ouvindo uns bichos ali, eu acho. Amigo, os caras gostam de me dar bala dessa arma aqui, não gostam não. Pelo visto, eu vou ter que matar uns, uns alce aqui, né? Aqui não dá pra fazer nada, aqui também não. Nice, um tijolo. 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 Pra subir em algum lugar aqui. Um tijolo. Talvez dê na água. Foda-se, acho que até dá, mas não estou muito motivado não. Acho que aqui dá para subir, mas não tem nada aqui em cima. Não dá para subir aqui, não dá para subir ali e aqui você sobe nesse bagulho. É foda-se, não dá em nada eu subir aqui ou não, deixa eu ver se tem algum bagulho aqui para eu quebrar. Quem passar depois de mim vai ver que já está quebrado. Quando mata os mob na molotov eles não dão loot. Opa! Exatamente isso que eu queria saber. E o mob drop a loot. Opa! Ela estava falando de certo. Não dá para subir aqui. E se eu subir em uma prateleira não dá, acho. O boneco vai cair. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu possa mover aqui. Para... Tipo aqui assim, por alto. Eu acho que eu vou jogar aqui. Mas ai o boneco está 1v9. Como é que eu ajudo ela? Como é que eu ajudo ela? Ai apareceu. Tá achando que é Tomb Raider? Peguei. Deve aguentar a gente. Deve aguentar a gente. Vai! É porra. Tá. Beleza. Ai vou eu. Qual é a chance de tipo... Cuidado quando subir. Tá ventando muito. Caralho. Por aqui. Ah ela é do crossfit. Pelo menos. Que puta que pariu. A força necessária para fazer isso que ela acabou de fazer é... Ai. É. Tá forte mesmo. É. Tá forte. Falta muito pro rosto. É logo depois da próxima cidade. É logo depois da próxima cidade. Agora só a calma. Agora só a calma. Da próxima cidade? Vamos embora. Vamos. Vamos Epona. Não enxergando nada. Lead the way. Caralho. Tá muito longe ainda? Só mais uns minutos. Tá. Caralho o bagulho. Começou até a ficar devagar. O cavalo tá congelando. Tá piorando. Acha melhor voltar? Não vai dar. Estamos quase chegando. não vai dar. Caralho. Caralho o muleco. TioБs, cara. Pudeu. Me perdi. Me perdi. Dina, cadê você ali? Ah, ainda bem. Bora, por aqui. Pra onde a gente tá indo? Só confia em mim. Entra logo. Deixa a porta comigo. Nossa, mó trampo. Deixa eu ver aqui, se tem algum loot aqui, algum bagulho. Nada, nada, nada. Parece que ninguém pisa aqui faz um tempo. E aqui? Eu quero ver o que tem ali. O que tá rolando aqui? Todas essas coisas eletrônicas só podem ser do Eudin. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais ia mexer com essa merda. Mas por que esconder isso de mim? Parece que você descobriu uma traição. O cara tá minerando Bitcoin? O cara tá minerando Bitcoin? Certeza que essa casa é do Eudin. 001314. Virar. Ele era vagalume? Vagalumbres. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver. Matou três soldados. E dois civis. Cacete. Calma aí. Ele também me contou. Que torturou um general da pedra. Contou. Tá bom, tá bom. Cala a boca aí, filho. Mas sei lá. Eu não acredito que o Tommy faria isso. Ele é capaz de coisa pior. Agora tá aberto. Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver depois do surto. Ah, só posso abrir aqui depois que eu passar lá, né? Eu achei que eu conseguia abrir aqui. Tem que ir lá na frente depois abrir. Eu achei que era... Não, é porque eu pensei que essa porta aqui eu pudesse abrir ela. Um registro no diário. Opa, vamos ler o diário. O que que ela tuitou? Ler. Dina perguntou se eu ia no baile. Aí ela pegou... Hoje à noite foi louca. Eugênio mantinha contato com outros vagalumes. Ele ficou sabendo de mim, do Joel? Não. Ele teria comentado. É isso. Uh. Ah, não. Eu não vou ficar lendo esses bagulho de... Não, vou sim. Professor Xavier. Inteligência 100, força 20. Nascido com uma mente brilhante, mas prejudicado por diversas aflições físicas. Laurent Falkard cresceu em hospitais. Após receber seu doutorado aos 15 anos, ele desenvolveu uma cura para a própria doença genética rara. E as patentes fizeram dele um multimilionário da noite para o dia. Em poucos anos, os milhões se tornaram bilhões e ele angariou o capital para edificar seu império científico e tecnológico. O Spark, com liberdade para buscar conhecimento e progresso a qualquer custo, dizem as más línguas que o Spark bolou métodos para desenvolver superpoderes específicos em recém-nascidos. Mas, Falkard nega essas acusações absurdas. E Spark, em outras palavras, quer dizer, o Laurent Falkard... O careca, né, que dizem ser um vilão, na verdade é o Professor Xavier. E isso é a história do X-Men sendo contada para vocês com outros personagens. É isso, rapaziada. Deixa eu... Deixa eu dar uma mijada aqui rapidinho. Porque, mano... Tô muito apertado. Tomei água, café... Pausa de dois minutos. Já voltamos, tá? Vou só dar uma mijada. E aí Legenda Adriana Zanotto